Hello cheirosos e vambora de resenha nova de perfumão e dessa vez eu venho bem feliz aqui fazer essa resenha pra vocês porque eu já conheci essa fragrância aqui né, conheci através de Decam, a amostra, já havia comentado dele aí pra vocês mas desde que agora recebi o frasco e estou falando do lindo do My Way de Giorgio Armani gente, como esse perfume é maravilhoso né, quem teve a oportunidade já de conhecer já comenta, comenta aí o que que achou quem já tem essa lindeza aqui vai deixando comentários aí pra mim, espero muito que vocês curtam aí este vídeo já vou te convidando aí a se inscrever no canal, ativar o sininho, meu Instagram tá sempre aqui embaixo arroba Thaís comenta é o oficial, vai lá me acompanhar no Instagram também e eis que recebi essa lindeza aqui lá da Dye Imports tá gente, já falei da Dye Imports pra vocês aqui em outros vídeos né uma loja super confiável, eles atendem pelo WhatsApp principalmente tá, eles tem o site também porém, pelo site não tem tudo que eles conseguem, então sempre recomendo que vocês chamem através do WhatsApp mesmo faça sua cotação lá com eles, normalmente eles também trabalham com miniaturas tá, mas lindas minis de perfume quem faz coleção de miniaturas vai ficar doidinho lá quando acompanha o Instagram da Dye Imports então deixo pra vocês aí embaixo todos os contatos, temos cupom de desconto aí pra quem me acompanha que é o Thaís 5 tá, então quando você chamar eles lá no WhatsApp, for fazer sua cotação já comenta do cupom também né, tem um descontinho extra que sempre ajuda né gente e eis que eles também trabalham com o tester de algumas fragrâncias tá, recebi no formato de tester o My Way ó, e o tester deles vem bem completinho ó, caixinha branca, bem bonitinha tá o frasco né, lindíssimo ó, 90ml de fragrâncias, esse frasco é super pesado tá gente aí ele vem aqui atrás também com as informações, a tampa eu achei um luxo, a tampa desse perfume olha só, parece que ele vem com uma joia né, em formato de tampa, muito lindo realmente a apresentação dele aqui o detalhe que tem né, de azul aqui nesse formato de anel parece um, eu acho que ele é feito de um tecido tá gente então super bonito realmente a apresentação do My Way e aí vamos falar né, de fragrância que é o que importa, eu gosto muito do borrifador também da Armani eu tenho outras fragrâncias da Armani aqui, todos eles saem assim ó, bem fininho e espalhado né como se fosse aquele chuveirinho bem fininho, gente, como ele já sai com muita fragrância mas muita fragrância mesmo, perfume marcante, potente, sedutor, que chama atenção desde a primeira vez que você borrifa ele e esse perfume é um floral feminino né, foi lançado em 2020, o lançamento dele é super recente ele tá no Brasil há pouco tempo e apesar dessa coloração rosadinha com letras azuis que ele tem né ele é o tipo de fragrância que eu puxo ele cada vez mais com um floral branco, muito potente, muito fácil de agradar a construção dele de flores brancas é muito apaixonante tá e aqui a saída dele é de flor de laranjeira e aí nessa flor de laranjeira tem um certo frescor então ele sai um perfume fresco, ele sai um perfume já potente porém fininho e aí ele ganha bergamota também pra ajudar nesse frescor e aí a tuberosa vem com tudo né, a tuberosa é aquela flor branca marcante normalmente os perfumes que tem tuberosa ela dá uma tomadinha de conta mas esse perfume me surpreendeu bastante porque a tuberosa dele aqui ela é muito alegre, ela é muito envolvente eu acho que é por causa da combinação de ingredientes que foi feito aqui os perfumes que tem tuberosa normalmente pra mim eles me trazem a impressão de perfumes um pouco mais sérios né um pouco mais comportados, tem pessoas que até acham que eles são muito adultos os perfumes que são compostos com tuberosa mas aqui eles conseguiram manter uma tuberosa aparente mas um perfume muito jovial, muito alegre, muito despojado eu fiquei realmente encantada com essa fragrância aqui desde que eu conheci ele na amostra depois que sai essa tuberosa ele já ganha o jasmin, eu acho que esse jasmin também ajuda super nessa questão assim de ser um floral alegre porque é um jasmin muito aparente também, quem conhece jasmin, quem gosta de jasmin vai conseguir detectar um jasmin bem aberto bem gostoso aqui nessa fragrância, aí de fundo ele tem almíscar, tem baunilha do Madagascar e tem cedro da Virgínia as notas adocicadas aqui ficam por conta da baunilha, as flores que ele tem aqui não são flores totalmente frescas teve pessoas até que comentaram que acharam ele doce demais, mas o doce que tem aqui é um doce abaunilhado e floral tá gente não é doce gourmand, não é doce frutado, nada disso, é uma pirâmide completamente floral com baunilha de fundo perfume maravilhoso, achei ele muito envolvente, muito empolgante eu diria que ele vai na vibe de três fragrâncias aí que são bem conhecidas como Lanterdy mas o Lanterdy ainda é um pouco mais cisudo do que ele o Oman de Ralph Lauren, mas lá o Oman também tem uma pegada levemente mais adocicadinha um pouco mais fechado de fundo não tão flores né, como a gente encontra aqui e também Guti Blum que também vai nessa proposta, mas lá o Guti Blum já é um pouco mais assabonetado um pouco mais atalcadão digamos assim então esse daqui ele fica no meio, mas ele vai na vibe dessas fragrâncias é provável que quem curte essas três fragrâncias vai gostar desse perfume aqui tá um perfume que dá pra usar no dia a dia, que dá pra usar pra trabalhar que dá pra usar em eventos elegantes, ele vai ficar muito bonito em eventos elegantes dá pra usar em dias quentes, dá pra usar em dias frios não é o tipo de fragrância que pede uma ocasião especial mas que vai ficar bonito numa ocasião especial sabe também não é o tipo de fragrância que pede uma temperatura ideal não eu acho que ele se adequa super bem com as temperaturas eu usaria esse perfume no calorão também tá apesar de ele ser um pouco mais marcante mas porque eu gosto dessa construção que tem aqui principalmente por causa da saída de certa maneira um pouco refrescante que ele tem depois que passa um tempo que fica na minha pele é mais a pegada das flores mesmo um floral branco cremosinho devido a baunilha que esse perfume tem de fundo o cedro pouco aparece pra mim, eu acho que esse cedro que é aquela nuance mais amadeirada é um cedro muito mais assim tranquilo só pra dar uma segurada né em toda essa potência de flores brancas com baunilha que ele tem um perfume muito jovem e que dá assim aquela injeçãozinha de ânimo que eu sempre comento pra vocês que tem perfumes que são assim né achei ele também uma fragrância bem viciante daquelas que dá vontade de ficar cheirando sabe então ele consegue transmitir elegância e ao mesmo tempo uma pessoa despojada ele é o tipo de fragrância que consegue ficar bem desde um terninho né uma roupa mais social até uma calça jeans camiseta aí ele vai fazer bonito em qualquer estilo de vestimento eu fiquei apaixonada, acho que foi um dos melhores lançamentos aí que a Armani teve né o Maio ele veio realmente pra me agradar demais eu não esperava tanto assim dele não quando eu recebi a amostra dele eu fui meio assim falei ah mais um perfume né mais um perfume parecido com vários outros mas eu achei que eles conseguiram trazer sim essa coisa das flores brancas porém mais é mais fácil de usar sabe não tão restrito não tão elegantão eles conseguiram se manter no meio assim eu acho que foi por causa dessa combinação de ingredientes que foi colocado aqui na minha pele a fixação dele é ótima dura suas oito horas tranquilamente ele exala mais na primeira hora na primeira hora se você der boas borrifadas ele vai deixar o rastro no ar é possível que ele vai sim atrair elogios depois dessa uma hora ele vai ficando mais intimista mais rente a pele mas ali por bastante tempo perfumes que tem essa concentração de tuberosa de jasmin são perfumes que costumam durar bem na pele tá e eu acho que essa mistura aqui fez com que ele tivesse também essa boa fixação né como eu comentei com vocês a tuberosa é uma flor aparente ela costuma dominar as fragrâncias e aqui eles conseguiram conter um pouco essa tuberosa misturando com jasmin misturando com os outros ingredientes que tem aqui levemente frescos até a flor de laranjeira inclusive e aí ele se torna aquele floral branco bem linear assim muito agradável realmente de ficar sentindo tá gente um perfume fácil de arrancar elogios de quem tiver perto de você que sentir provavelmente vai te perguntar que perfume que é depois desse tempo que passa assim que dá essa explosão de flores que ele fica com aquele cremosinho na pele ele traz a sensação de pele limpa que sabe que usou um sabonete muito elegante é branco floral alguma coisa desse tipo tá então ele fica agradável do começo ao fim não tem nenhum momento né na evolução dele assim que ele me desagrada não sabe diria pra vocês que é o tipo de perfume que me agrada do início ao final mesmo tá então é isso galera isso que eu tenho pra comentar com vocês a respeito do My Way o perfumão pretendo usar muito ele acho que como eu disse pra vocês por ele ser versátil né pra dar pra usar o ano todo dá pra usar em qualquer estação do ano é um perfume fácil de usar sempre assim então espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo agradeço novamente o pessoal da Dye Imports que eu já tava super querendo essa fragrância essa aqui já tava na minha listinha de desejos né e eis que agora tem esse frascão aqui pra usar e abusar quem curtiu o vídeo aí me deixa de dar aquele like aí pra mim um super beijo pra vocês até os próximos tchau tchau